Sem palavras, sem poder medir a emoção e a honra de poder estar voltando à seleção brasileira. A gente vai fazer a sexta Copa do Mundo, isso é muito importante. Acho que não só para mim, qualquer profissional que estivesse aqui à frente da preparação física. E a gente viu jogadores bastante motivados, bastante otimistas, com um novo trabalho, que será comandado pelo Filipão e pelo Parreira. E eu entendo que o projeto Copa do Mundo, que começou com a comissão técnica antiga, ele, logicamente, vai ter sequência. Sequência com um novo comando, com trabalhos que, dentro das nossas convicções, são trabalhos que irão levar nós a alcançar esse objetivo. Esperamos que, não só aqueles que estão aqui, os jogadores que estão aqui, mas todos aqueles que tiverem a oportunidade e tiverem a confiança de poder participar de uma seleção brasileira, possam realmente encampar esse projeto, realmente pôr na sua vida esse projeto, do que vai ser tão importante ser campeão do mundo jogando no seu país. Então, essa realmente é uma coisa que, se tem espaço para motivação, para mim, como profissional, não sei se tem esse espaço. E gostaria que também para os atletas, mesmo que estão fora da seleção hoje, realmente também buscassem esse objetivo.